Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços retoma os trabalhos deste ano com aprovação de vários projetos. O presidente do colegiado, deputado Lucas Vergílio, do SD de Goiás, quer dar celeridade a todas as demandas apresentadas na comissão. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, essa é uma comissão que tem um leque de temas, até difíceis e profundos de se abordar. Eu queria saber com o senhor quais vão ser as prioridades agora nesse seu mandato. Bom, Regina, é muito bom poder voltar aqui ao Palavra Aberta e ainda para falar da nossa comissão. Tive a oportunidade agora de ser eleito presidente da comissão e, como você disse, a gente já começou quente, botando já uma pauta cheia, conseguimos várias aprovações. várias aprovações e eu acho que a prioridade para o nosso país, nesse ano de retomada da economia, é poder colaborar com projetos que façam a retomada do emprego, da renda do nosso país. Nós vamos tratar de vários temas, como da indústria, vamos tratar também da agroindústria, que é tema da nossa comissão. Vamos levar vários projetos que tratem das micros e pequenas empresas, pois nós sabemos que hoje é o setor de serviço, é o micro e pequeno empresário que está segurando o emprego no nosso país. Então, temos todos esses temas para serem tratados durante o ano. Agora, nessa comissão também tem muitos projetos sobre a desoneração da indústria, que inclusive está se debatendo para voltar a ser onerada. Como é que vai ser tratado isso na comissão? São nove projetos que tratam de desonerações, contribuições, taxas, relativas a toda a área, tanto indústria, comércio, quanto serviço. Nós vamos tentar procurar aprovar aqueles projetos que têm condição de ser aprovados. Vamos discutir com o setor produtivo esses projetos e vamos discutir também com o governo. O governo que está tentando aumentar a sua arrecadação, diminuir as suas despesas. Houve um corte no orçamento muito grande, então a gente tem que ter muito cuidado quando formos tratar desses assuntos. Sempre, refriso, discutindo com o setor produtivo e com o governo quais desses projetos nós temos condições de aprovar. Inclusive, porque tem alguns projetos de incentivos fiscais, não é isso? Isso. Tem alguns projetos lá que visam esses incentivos fiscais, mas, como eu disse, vamos tomar muito cuidado para que, às vezes, um projeto que é bom em um momento errado, ele pode ser rejeitado em uma outra comissão, na Comissão de Finanças e Tributação. Então, lá na nossa comissão, nós vamos procurar votar esses projetos que têm como principal foco a retomada da economia do nosso país, geração de renda e emprego. Agora, essa comissão, ela sempre realizou vários debates, até seminários, sobre os temas nacionais. Queria saber, nessa sua gestão, que temas que vão ser discutidos? Olha, nós já aprovamos dois requerimentos para audiências públicas. Um desses temas será a taxa de juros. A gente sabe que, no nosso país, os juros são muito altos. Então, o Banco Central já vem sinalizando uma redução desses juros. Então, aprovamos esses requerimentos. E um outro requerimento para debater sobre a operação carne fraca, o impacto na economia do nosso país. Eu acredito que essas audiências públicas já vão ser realizadas o mais breve possível. A operação carne fraca, que foi divulgada em todo o país e internacionalmente, vários países, a princípio, cortaram a importação. Então, nós vamos mostrar o tanto que a carne brasileira, o mercado de proteína animal é importante para a economia do nosso país. Agora, o senhor falou também que a agroindústria faz parte dos temas da comissão. Também vão surgir outros temas para ser discutidos, além da carne fraca? Sim. Nós temos seis projetos ligados à agroindústria, que estão tramitando na nossa comissão. E esses projetos, a gente quer votar eles o mais rápido possível, pois, num cenário de crescimento econômico, não tem como o nosso país, que a grande porcentagem do nosso PIB vem da agroindústria, nós temos que debater esse tema na comissão. E para a área de serviços também? Para a área de serviços, temos também alguns projetos, ligados também à questão dos shopping centers, temos também projetos na área automotiva. Então, esse ano vai ser um ano de muito trabalho da nossa comissão. Para o mercado de serviços, como a comissão, que é Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e recentemente só que foi incorporado o nome de serviço, nós estamos trabalhando em uma pauta específica para o setor de serviço. Nós já conversamos com o setor produtivo sobre esse tema. Porque é um setor gerador de emprego. Gerador de emprego e que está mantendo o emprego. A indústria já tem uma agenda muito extensa aqui na Câmara dos Deputados e muitas vezes a parte de serviço fica um pouco esquecida. Então, junto com os temas que tratam das micros e pequenas empresas, que hoje as principais empresas prestadoras de serviços são micro e pequenas empresas, tem se segurado o emprego, tem se segurado a nossa economia. Então, nós vamos ter seminários próprios e específicos para tratar do setor de serviço no nosso país. O senhor também apresentou alguns projetos nessa área e também relata projetos nessa área econômica. O senhor podia citar alguns? Olha, eu apresentei um projeto que já foi tramitado na Comissão de Desenvolvimento Econômico e já foi aprovado na CFT, que cria o seguro obrigatório de responsabilidade civil para casas noturnas, boates, shows, devido àquele incêndio que teve na Boate Kiss em Santa Maria. Então, a nossa comissão, no ano passado, deliberou sobre esse projeto e esse ano já foi aprovado na CFT. Tive a oportunidade de relatar inúmeros projetos no ano passado na comissão. Eu fui membro, tanto em 2015 quanto em 2016, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, é a área que a gente tem a maior atuação no nosso mandato. Um outro setor também, que é do imposto de renda, que também tem sido debatido, que sempre tem vários projetos agora então, sobre a tabela, a correção da tabela de imposto de renda, também tem expectativa de ser votado na sua comissão? Olha, a gente aprovou junto com o requerimento de discussão dos juros, nós também aprovamos também o requerimento para tratar do imposto de renda. Não tem como a gente também desassociar a questão dos juros altos com essa tabela. Então, o nosso país, eu acho que nós taxamos muito o consumo e não a renda. O que fica para aqueles que ganham menos, fica desigual. Então, nós vamos tratar desse assunto. O imposto de renda no nosso país, eu acho que é desigual por causa disso, porque nós estamos taxando o consumo e não a renda. Está certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços com o presidente do colegiado, o deputado Lucas Vergílio, do SD de Goiás. Assista a esta e também as outras edições em nosso site, é no camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho